Como é que foi nessa época, Maurício? Vamos pegar um pouco dessa sua base, da velocidade desse seu treinamento. Como é que você via a corrida naquela época? Como é que vivia isso? Como é que eram os seus treinos? Olha, os nossos treinos não mudam muita coisa da atualidade, não. Mas assim, tem muitas coisas novas por causa da tecnologia, né? Os implementos, os materiais, mas assim, a gente trabalhava muita técnica, muita técnica, assim. Tanto que os atletas da nossa época, até hoje, são os melhores, né? São os melhores justamente por priorizar a técnica, que eles abriram mão disso aí, né? E Zé de Santos Figueiredo, Zé de Santos Figueiredo, professor Armando Lima, professor Domingos Xavier, professor Romilso, professor Hélder, eles eram muito bons, muito bons técnicos, estudiosos do atletismo. Naquela época ainda não tinha tanto trabalho de força para velocistas, essas coisas, a questão da explosão muscular. Olha, Andrei, por incrível que pareça, tinha, não tinha com a quantidade de exercício. Hoje tem uma gama enorme de aparelhos, né? Naquela época, existia só um padrão, né? Peso nas costas. Peso nas costas, saltito, ponturrilha, entendeu? Flexão extensora, leg, era tudo muito simples. Hoje a gente entra numa academia, a gente fica escolhendo, cara. A gente já mentaliza que grupo, né? Aquela não, a gente já entrava, era aquilo que tinha para fazer. Mas uma coisa era importante, priorizava muito a coordenação, a coordenação da corrida. Mas assim, a importância da corrida é justamente a mecânica da corrida. O movimento. O movimento da corrida, isso é que faz com que o atleta... Depois vai desenvolvendo as outras valências. Justamente, você tem que encontrar o eixo da economia da corrida, né? O atleta tem que ter, senão ele não vai conseguir fazer grandes corridas, né? Um corte, cem por cento.